Marcia do Ieie! Onde é a Marcia? Boa noite a todas! Dessa vez vamos não esquecer meu número, eu vou dar aposta, fiquei tão nervosa que eu esqueci meu número, gente! Aqui, dia 2 de outubro, não esquece de mim não, me ajude! 4007 E para a prefeita Arthur e Vadim Muito obrigada pela atenção em vocês Cadê a galera do doce? Passamos a palavra Para a candidaca, a vereadora De número 40 644 Lena Enfermeira Boa noite Oi gente, eu sou a Helena Mais conhecida É a Helena do Posto É Eu peço o voto de vocês Todo mundo me conhece Então não tem que explicar muito Meu número é 40 644 E peço o voto Para o Arthur Que é um homem que trabalha Todo mundo conhece E o meu colega de trabalho E o vice O vadigo O vadigo que trabalha muito E todos podem confiar O Arthur trabalha O vadigo trabalha também Então vamos ajudar O meu número de novo é 40 644 644 Muito obrigada E que Deus Nos ilumine O que é É O que é Tchau, tchau.